Olá, boa tarde. Voltamos ao vivo com as últimas notícias do governo federal que hoje promove o dia nacional de mobilização da educação contra o Zika. E as crianças provam que estão preparadas para o combate, estão aprendendo a lição no combate ao Aedes aegypti. A pequena Júlia de Campo Grande tem apenas cinco anos, mas já sabe dar dicas de como acabar com o transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika. De Curitiba, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, avaliou como positiva a união entre governos no combate ao Aedes aegypti. Falamos sobre a necessidade de cada criancinha aprender aquelas ações básicas de combate ao mosquito, aos criadores, e elas certamente vão levar isso para casa e serão grandes aliadas nossas aí nessa campanha. Eu classifico como positiva a nossa ação aqui. Deixou uma impressão de união entre o governo federal, o governo do estado, o governo municipal, o prefeito nos acompanhou, Gustavo Freire, o pessoal da rede estadual também estavam todos engajados, as forças armadas, o general estava conosco aqui, que corresponde, que toma conta do comando aqui do exército. Portanto, essa mobilização nas escolas é a segunda etapa e ela vai provocar certamente aí resultados positivos nessa ação conjunta aí que visa justamente a gente orientar, a gente conscientizar a população para os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. E 155 municípios em todo o país recebem hoje integrantes da Força-Tarefa de Combate ao Aedes aegypti. 38 cidades ficam na região sudeste. Vamos ao Viva São Paulo, onde está o repórter Leonardo Meira. Oi, Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Dani. Só para ter uma ideia do tamanho dessa ação por todo o país, aqui só na região sudeste do Brasil, vou dar o exemplo de dois estados, que são Minas Gerais, onde quase 70% dos imóveis já foram vistoriados, aí com a participação de quase 30 mil agentes comunitários de saúde. E aqui no estado de São Paulo, quase 26% dos imóveis já receberam visitas aí para verificar possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti, com a presença de quase 30 mil agentes de saúde também. Hoje pela manhã, aqui no Céu Heliópolis, de onde eu falo para vocês, que é um centro de ensino aqui na zona sul de São Paulo, o ministro da Defesa, Alto Rebelo, participou da Mobilização Nacional de Educação contra o mosquito Aedes aegypti. Ele participou aqui junto com outras autoridades municipais e uma das atividades que eles fizeram foi uma caminhada aqui pelas ruas do bairro, uma verdadeira banda de carnaval, um grupo de carnaval andou aqui pelas ruas de Heliópolis. Os estudantes aqui da escola levaram panfletos para os moradores aqui da comunidade com orientações sobre como combater o mosquito que transmite aí a febre chikungunya, o zika vírus e também a dengue. E hoje pela manhã, em São José dos Campos, uma cidade aqui do interior do estado, que fica a cerca de 100 quilômetros de São Paulo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da presidência, o ministro Edinho Silva, deu uma aula sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti e ele destacou a necessidade dessa ação contínua para a gente poder vencer esse inimigo. O governo, desde outubro, já organizou várias iniciativas no enfrentamento ao vírus zika. É importante dizer que a nossa mobilização de enfrentamento ao vírus é continuada. Nós estamos fazendo mobilizações para chamar a atenção da sociedade. Foi assim no último final de semana, está sendo assim hoje. Mas o que o governo está dizendo é que o enfrentamento ao mosquito Aedes, que é o principal vetor do vírus, esse enfrentamento é continuado. Todos os dias nós temos que destruir os criadores do Aedes aegypti. O governo federal, só na área de prevenção, deve gastar por volta de 2 bilhões de reais. O governo federal está participando também dos investimentos para a descoberta da vacina. Nós estamos falando aí de 1,9 milhões de dólares também investidos em vacina, na descoberta da vacina. A repórter Thaisa Dias foi conhecer o Laboratório de Microscopia Eletrônica e Virologia da Universidade de Brasília e conta pra gente quais são as novidades das pesquisas sobre o vírus da zika. E além da formação de pequenos agentes de saúde nas escolas, a educação contribui com o combate ao vírus zika em outras áreas. As universidades brasileiras desenvolvem pesquisas sobre a doença. Aqui na Universidade de Brasília, o professor Tatsuya trabalha em uma nova forma de diagnosticar doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Professor, conta pra gente um pouquinho sobre a sua pesquisa. Qual seria essa nova forma? Diagnóstico da dengue ou zika, os dois são transmitidos pelo Aedes aegypti. Normalmente, o teste de sangue. Então, o paciente tira sangue e bota no kit diagnóstico e para saber se o paciente está com dengue, zika e outras doenças ou não. E normalmente, para montar esse kit diagnóstico, tradicionalmente a pessoa tem que botar o vírus em si para saber anticorpo específico que o paciente carrega ou não. E para preparar esse vírus em si, nós usamos, então, camundongo, injetando o vírus e multiplicando e botava para a placa geliza, que é o kit diagnóstico sorológico. Mas, no nosso caso, nós queremos trocar esse sistema usando planta. Então, geneticamente, nós tiramos parte do vírus da dengue e zika e botando na planta e planta que produz essa parte do vírus da zika e dengue. E agora, isso pode colocar no kit diagnóstico e acaba substituindo o sistema de produção de vírus em animal. Esse seria, por exemplo, uma forma... Essa seria uma forma de diagnóstico mais barata, por exemplo? Custo vai ser muito barato, sim. Mas, agora, nós temos que desenvolver direitinho para ver a eficiência de produção do kit. E a gente tem uma perspectiva aí de tempo? Em quanto tempo a gente teria esse tipo de teste disponível? Parte do desenvolvimento talvez vai demorar um ano ou máximo dois anos. Mas, parte da validação do kit talvez ainda precisa mais um ano. Então, em total, três anos. Obrigada, professor Tatsuya. De Brasília, Thaisa Dias. Os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa e do Planejamento, Valdir Simão, anunciaram esta tarde um novo contingenciamento no orçamento do governo federal para este ano. Com esta medida, o governo busca o equilíbrio das contas públicas. Os ministros asseguraram que os recursos para o combate ao mosquito Aedes aegypti e as pesquisas relacionadas ao zika vírus estão mantidos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniel. O contingenciamento de recursos do orçamento do governo federal neste ano está previsto em R$ 23,4 bilhões, o que equivale a 0,4% do PIB, conjunto de riquezas produzidas pelo país num determinado período. Estão preservados gastos com programas sociais habitacionais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e as ações ligadas às Olimpíadas e Paralimpíadas, que ocorrem em agosto no Rio de Janeiro. E como você falou, os investimentos na área da saúde, como o combate ao Aedes aegypti e as doenças transmitidas pelo mosquito, como a dengue, a chikungunya e o zika vírus, também estão preservados. Daniela? Obrigada, Paulo. E você não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika. Durante todo o dia, ao longo da programação, a TVNBR acompanha a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br. Você também pode participar da nossa cobertura especial, enviando fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, pelas nossas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 6198602590 ou pelo Twitter, twitter.com.br ou facebook.com.br tvnbr. Nós voltamos às 5 da tarde com outras informações. NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika 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 Zika